Bom dia! Cada novo dia deve nascer em comunhão com as leis de Deus. Ser tolerante, paciente e agir com moderação. É seguir o Evangelho e a lei que Jesus nos ensinou. Que hoje seja um dia lindo, de boas notícias e muita paz em nosso caminho. Feliz Sábado! Que esse fim de semana renove nossas energias, nossa força e nossa esperança em dias melhores. Bom fim de semana a todos! Que hoje seja um dia marcado por conquistas e vitórias para a glória de Deus. Bom dia!